Xandio, 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 Vos, 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 Vos Xandio, 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 Vos, 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 Vos É isso aí, a caraú, dia 12 ou segundo, não esqueça, Alexandre 12, pit Colombo, pro trabalho continuar Ele já fez um entrouso pelo nosso povo O nosso prefeito é Alexandre Bozzi Para o trabalho não parar Vigipe confirma Bozzi O meu candidato é massa Só um pouquinho aí por minuto Atenção máquina do espraiado Estão pedindo o seu comparecimento Aqui no lado direito do palco O meu candidato é o meu candidato O nosso povo não está do seu lado O povo vai ser sincero muito ele fez Vai ser meu prefeito mais uma vez Forte meu amigo com seu coração Alexandre Doze nessa eleição É que a gente do povo vou nos confirmar Vigipe doze para continuar O meu prefeito é Alexandre Mais uma vez Vigipe confio doze O meu candidato é massa Alexandre Doze Com incêndio de bem Na prefeitura vai vingar O trabalho não parar O meu prefeito é Alexandre Mais uma vez Vigipe confio doze O meu prefeito é Alexandre Mais uma vez Vigipe confio doze Vou te dar uma ideia do meu candidato O nosso povo não está do seu lado Como é que eles fizeram o que ele fez Vai ser meu prefeito mais uma vez Forte meu amigo com seu coração O meu palco é doze Doze Mestre